Oi, gente! Meu amigo, eu tô passando uns dias aqui em casa e aí eu queria inaugurar a minha capsulada Verto, que é essa máquina aqui da Nespresso, que eu já mostrei pra vocês, inclusive. Essa aqui lindona, né, que eu tenho aqui em casa. E o legal é que eles têm um leitor de QR Code. Pera aí. Leitor de... Voltamos aqui, ó. Então, ela é uma máquina de café e ela tem um leitor de QR Code. Então, as cápsulas, elas têm os QR Codes aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. E aí, o interessante dessa cápsula é que ela faz 535 ml de café. Tipo, mais de meio litro de café. Aí você coloca ali e eu vou filmar pra vocês o processo. Gente, o cheirinho que sai é a coisa mais maravilhosa que existe. E tá pronto, gente. Olha a quantidade. Mais de meio litro. A máquina é da Nespresso. Esse negócio aqui também é da Nespresso. E... Servidos.